Vamos voar? Pega a força do velho Estourou, relaxa Oswaldo, tem um desses aí Tem E aí o seu trenzinho Vamos lá Olha só que gracinha Olha Aí É o drift do bagulho Muito 10 É 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 Deixa eu ver um negócio aí. Deixa eu ver. 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 É. 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 Deixa eu ver. É. É. Deixa eu ver. É. É. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. 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 É.